Salve Rastakã, carai, eu tô muito empolgado com essa expansão, mano, e tô aqui de novo trazendo mais vídeos pra vocês, com mais informações o mais rápido possível pra vocês, mano, com essa expansão maravilhosa tá chegando aí, mano, que é hora, a areia de Rastakã empurrada todo lado, mano, bora aí, mano, então, começando a falar, primeiramente, você vai poder comprar a skin de Rastakã, né, se você comprar o, como é que você fala, a pré-compra da expansão você vai ganhar a skin do Rastakã pra jogar com ele, very nice, Rosângela, very nice, essa expansão nova vai ter uma aventura nova, estilo as anteriores, só que essa vai ter uns detalhes a mais bem interessantes, né, você vai poder escolher entre três heróis diferentes pra jogar, igual a caça às bruxas, só que esses ainda tem um pre-grade da hora que, aparentemente, você vai jogando com ele, daí ele vai melhorando, tá vendo, isso aqui é uma ilustração de como ele vai melhorando, ó, esse aqui você começa com o peãozão, de repente ele é um caçador, ele é um super caçador lendário, ou um xamã louco, ou um bruxo, eu não sei direito, parece que você vai evoluindo esse personagem, você sente a evolução do seu personagem, e você, nessa aventura nova, nessa arena nova, que tá chamando arena, né, mas é uma aventura, você também vai ter, pelo jeito, uns trinks, uma espécie de encantamento que você vai jogar na mesa e ele vai ficar por lá, sempre te contribuindo com uma coisa, com uma forma passiva, não temos muita informação sobre isso, mas parece muito interessante, eu quero jogar essa dança, bora pra próxima informação, daí, tipo, lembra que foi confirmado agora, né, acho que a maioria das pessoas já sabem, toda classe vai ganhar um campeão troll diferente, que representa cada campeão um loa diferente, que é um deus troll, então você vai ter essas duas lendárias, né, o campeão troll e o loa, pra cada classe, e junto a isso as cartas espírito, né, então vai ter cada classe um espírito, o loa em si, né, tem o espirituzinho do loa, depois o loa, que vai ser o lendário, e vai ter um campeão do troll também, bem bacanudo, então, tipo, eu vou mostrar pra vocês aqui, um pouco das artes aqui, que eu peguei lá no site da Blizzard, né, esse aqui é os tigres de Shalavala, que é o, é, que representa um paladino, esse aqui é o morcego de, que é do bruxo, tem um morcegão lá atrás, velho, esse aqui é os raptores de Goku, o droida, que é, que representou um raptor da hora, um raptor é ótimo, né, sei lá, um, como fala isso em português, né, um raptor, sei lá, o lince de Halazi, daí vai ter um lince da hora, não vai jogar, mano, os sapos de Kragwa, eu tô aqui pintado de Kragwa, pra quem não entendeu, mano, representando os Shalavala, mano, muito louco, os falcodragos de Jan Lahai, que representam os falcodragos da hora, que dá pra ver aqui, mais ou menos, né, os Inocerentos de Alacali, da hora também, velho, e os Tubarões de Grau, eu acho que tem mais um também, nossa, tubarão, mano, você representar um espírito tubarão da hora, também tem o Jumbis de Brumazandi, um zumbi, não é bem um animal que eu inspirava, né, mas um zumbi, e é meio que isso, né, então, a gente, aqui a gente vai começar a falar sobre as cartas novas que saíram, né, mas, então, muito bacana esse tema, eu curti pra caralho, mas, eu gosto bastante de troll, né, eu gosto das coisas tribais, então, era só a melhor indicação, pra falar que tá da hora esse bagulho, porque eu tô achando da hora pra caralho, né, então, sei lá, mano, eu achei da hora pra caralho, se vocês acharam da hora pra caralho, foi mal, mas não sei isso, se é, algo assim, não se escude, né, porque eu tô empolgado com essa porra, lembrou? Então, mano, é uma coisa interessante, né, que eu pensei que não anunciaram sobre, é que, falou, né, que a gente vai ter, então, os campeões troll, e os loa, como lendárias, só que, nessas últimas expansões, pelo menos, a Blizzard sempre fez, um, uma carta de herói, pelo menos, uma carta de herói, cada expansão, na, na, né, a, nessa última, na, na caça das bruxas, lá, teve a, a, a gata, eu esqueci o nome dela, né, e nessa última expansão, a gente teve o que mesmo? A gente teve o Dr. Cabum, então, tipo, será que a gente vai ter outra nessa expansão? Ela vai continuar nesse ritmo de colocar um herói novo, por causa da expansão? Porque não foi anunciar nada disso, mas eu tô ansioso pra saber sobre isso, que é um herói novo, eu sempre tô topando. Então, e o Overkill, né, que eu comentei na outra, vai ter uma nova mecânica de Overkill, né, que eu esqueci o nome em português agora até, que eu falei errado no outro vídeo, né, quer dizer, eu falei certo, mas eu fiquei em dúvida, você realmente tem que dar, é uma mecânica que só ativa quando você dá um dano em excesso e um personagem, né, e você ativa aquela mecânica. E bora falar sobre as cartas novas, mano, bora aí, que eu nem vi essas cartas, eu não fiz download e nem vi, não tive tempo, mano. Barragem de Caen, seis manos de Ladino, causas três de dano em um inimigo aleatório. Repita para cada um de suas piadas. Maluco do céu, que carta da hora, velho, e pior que é bem interessante, porque esse tipo de carta parece uma carta de finalizar, velho, o jogo, é tipo um Pyro Blast, é tipo um Pyro Blast, que se você faz um deck de pirata, normalmente, pelo menos a gente não viu todos os piratas ainda, né, mas normalmente pirata quer dizer agro, né, então você usa essa carta como uma espécie de finalização, né, você vai pressionando o oponente, enchendo a mesa e depende... Vamos ver como é que vai sair essa carta, né, porque os piratas antigamente não enchia tanto a mesa assim, que eu lembre, né, eram mais uns três piratas que davam muito dano no oponente, né, talvez essa expansão é uma coisa que fique mais... Uh, enchei na mesa. Agora um dos trolls campeões, o Dimago Grão Bagateiro Malacraz, 8, mana, 5, 5, grito de guerra, adicione a sua mão uma cópia da sua mão inicial, exceto desse card. Caralho, que louco, velho, que carta brisa. Meu Deus, essa carta é muito boa. Quer dizer, não sei, né, pro ranqueado, mas para a arena, é que eu penso na arena, né, eu falo, nossa, essa arena é muito boa, velho, que é tipo, é uma 8, mana, 5, 5, você vai comprar 4, 5 cartas. Você até ganha moedinha de volta. Então, bem da hora, velho. Ok, velho, é um mocho herói. Piromaníaco, 3, mana, 3, 4. Sempre que seu poder heróico matar um lacayo, compre um card. Uau! Não vai matar muita coisa com uma mana, né, ou com um de dano de mago, mas é massinho, é uma 3, mana, 3, 4. O que é, velho? Very nice! Chuva de sapos, 6, mana, evoque 3 sapos, 2, 4, com provocar, sobrecarga, 3. Isso aqui parece uma peste, uma peste que foi balanceada. A peste droíta balanceada. Ai, meu Deus do céu. É, ok. Parece uma boa carta, mas coloca a peste do lado disso, parece uma piada, né? Beleza. Flecha com isca, 5, mana, causa 3 de dano. Massacre! Essa é a mecânica nova, né? Você tem que dar causa 3 de dano. Se você comete um massacre, evoque um Demossauro 5, 5. Então, explicando, né, a mecânica melhor que a última vez eu errei. Então, se você usasse uma criatura com 2 de vida ou menos, ela vai morrer, você vai dar dano em excesso, e aí o massacre vai acontecer. Você vai invocar um Demossauro 5, 5, e no caso de você usar uma criatura com 3 de vida, você vai matar a criatura com 3 de vida, mas não vai invocar o Demossauro. Uau! Interessante. Imagina que... Não, esquece. Eu ia dar um exemplo, mas o exemplo era ruim. Garra ataque! Uma mana 1, fera, rapidez, grito de guerra, adicione um lince 1,1 com rapidez e salão. Uuuu! Very nice, excelência aí, meu irmão. Curti, curti, opa, saiu voando aqui. Agressora Selvagem. Nossa, a gente vai ter vários, é verdade, a gente vai ter vários, ah, várias cartas de duro com raptors, né, da hora. É, 2, menos 2, 3, grito de guerra, causa de dano equivalente ao ataque do seu herói, a 1 lá. Cai o inimigo. Uau! A Blizzard vai tentar de novo essa mecânica, né, porque no começo do Earthstone, no começo, falando do começo mesmo, a Blizzard tentou explorar bastante essa ideia de ataque do seu herói com o druida, né, que era uma mecânica meio estranha, então talvez a gente vai ter outras cartas de magias de druida aí surgindo que aumentam o ataque do seu herói, é... pelo menos um turno. Vamos ver, vamos ver, parece interessante, parece interessante. Contrato caótico, 8 humanas, destrua metade do deck de cada jogador. Eita! Uau! Noni! De fato caótico. Isso pra Warlock, que é normalmente a classe que compra mais? Vamos ver o que a gente consegue fazer isso aí, mas de fato é caótico. Pra... Prelada! Prelada! Essa... Nem sei pronunciar esse Prelada imortal. 2, menos 1, 3, último suspiro. Coloque essa carta no seu deck. Ele mantém todos os encantamentos. Uau! Uau! Osangela, essa carta é da hora, hein, velho? Essa carta... Very interesting, velho. Nossa! E ela tá meio um anti-mil. Very da hora. Nossa, dá pra fazer uns falada control da hora que você que eu achei, hein, velho? O problema é silence, né? Silence meio que pega essa carta de jeito. Mas beleza. Próxima submissão, a loucura! 3 manas, destrua 3 cristais de mana. Consiga mais 2, mais todos... A todos seus lacados. do deck... Uau! Uau! 3... Uau! Destrou 3 cristais... Nossa, tudo dessa carta é loucura. Uau, pera, isso seria... Eu... Eu tô confuso, calma. Deixa eu respirar aqui. Me... Eu olhei isso aqui e me parece, né? Tipo, me lembra a ideia e um agropriste. O tabu! O tabu! O agropriste, será que vai ser real? Eu não sei dizer, porque é realmente uma mecânica lenta, né? Você chega no terceiro turno e você usa isso, mas se tem uma mana de volta, então, tipo... É... Meio esquisito, mas... Uau! Eu... A... O morcego... O morcego... Oito manas ou um... Fera... Grito de guerra. Enche o tabuleiro com cópias e se lá cai, ó. Com cópias e se lá cai, ó. Uau! Ok. É... A... A... Blizzard anunciou, né? Que os decks com... com os... com os loas e os espíritos de loa vão ser decks que só vão entrar em algum tipo de deck. Então vai ter alguma coisinha aí, né? Tem alguma coisinha aí. Porque eu não acho que é só uma... Você vai encher sete criaturas um na mesa, não. Vai ter alguma coisa aqui. Essa criatura não vai ser uma um, não. Tem já aquele buff, né? De Warlock. Hoje em dia que dá mais dois, mais dois pra essa criatura. Acho que tá mais à esquerda sua mão, né? Ah... Então vamos ver aí que outros buffs para a mão vai aparecer nessa expansão, né? Porque... O... Parece que... Eu não sei. Eu tô sentindo que vai lançar outras bombas com isso aí que a gente vai falar Eita, nego! Eita, eita! Da hora! Ah... Próxima! Espírito de morcego. Ok, esse é um dos espíritos então realmente o custo vai variar de cada espírito mas todos vão ser 0-3 e vai ter furtividade por um turno. Demorou? Todos vão ser isso. 0-3, furtividade por um turno e uma mecânica bizarra aí pelo jeito e o custo vai variar. Ok, qual é a mecânica bizarra? Depois que um lacai aliado morrer conceita mais um, mais um a lacai dessa mão. Ah... O que eu tô falando, Rosa? Já temos aí um buff na mão. Então essa... É uma mecânica... Não dá pra fazer o deck tendo voltado só com essa carta e... E essa não. E essa, né? Vai ter mais alguma coisa eu acho aí porque se basear só isso pra isso eu não sei se vai dar certo ou não. Porque isso aqui só fica furtivo por um turno, né? Então... Eu não sei, tipo... O que eu penso assim que seria muito massa se só tivermos essa carta aí imagina você abaixa isso aí você só tem essa criatura na mão e aí de repente, mano você dá um super defile que limpa a mesa do oponente seu, mano que... Ah, mas pera. É só aliado. Dificulta um pouco. Eu imaginava, tipo, você limpando a mesa tipo, eu tava imaginando você limpando a mesa toda e contava as criaturas do oponente também e isso aí crescia horrores. Se é só seus lacais aliados é meio complicado, hein, velho? Mas deve ter algum outro bizil aí. Vai ter, mano. Bruxa só faz bizil, mano. Então, mano, vai ser um bizil muito louco isso aí, velho. E por enquanto é só, né? Que temos? Por aí? Salve, rostacos, angelo, velho. Cara, quem já viu o clipe... Quem não viu o clipe novo até o momento tá comendo bola, né? Vai ver o clipe novo, mano. Aliás, congratulações para a Blizzard porque esse clipe tá sensacional e devo acrescentar com o meu humilde e desumilde palpite que a versão brasileira tá muito superior às demais, velho. Tá muito boa a versão brasileira, velho. Salve, rostacan. Ficou uma frase muito mais da hora. Do inglês, eles falam in the brow of gurubá, sei lá, uma coisa assim, mano. Nada a ver, velho. Rostacan, caramba. Salve, rostacan. Tá da hora, caramba. Falou vocês, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, dá um curtir demais aí, caramba. Dá um curtir aí pra alegrar a vida de rostacan. A minha, mano. Demorou? Olha só vocês. Amém. Tem mais.